João, me fala uma coisa, eu quero saber de você, por exemplo, você que já tá há um tempo no mercado, né, cara, eu gostei muito demais, assim, da sua página, porque você tem uma pegada irreverente, né, mas você traz também uma seriedade, você traz um profissionalismo muito bacana, e isso me chamou muita atenção no seu trabalho, né. Cara, qual que é a sua dica que você daria, por exemplo, pra galera que tá começando hoje, e talvez ela esteja assistindo esse podcast pela primeira vez, e esteja vendo a minha cara e a sua pela primeira vez, e nunca viu a gente, e fala assim, pô, vou parar pra escutar o que esse cara tem pra falar. Qual que é a sua mensagem, a sua dica que você dá pra essa galera que tá começando hoje nas após-sportivas, talvez vindo de uma ilusão de que as pessoas vendem aí pra fora, qual que é a sua mensagem pra esse público que nos assiste agora? Poxa, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o cara tem que levar, como eu já falei pra você, levar as apostas esportivas, tem que primeiro ver, você quer levar como renda extra, ou você quer levar como seu, levar o profissionalismo, levar o principal, ou também como você quer levar como recreativo. Vamos lá. Porque se você for levar pro profissional, aí aja como profissional, entendeu? Então, tudo que, por exemplo, pessoas como, o que eu tento passar sempre melhor, né? Muitas pessoas também tentam fazer o melhor possível pra pessoa entender. Então, leve sempre em consideração, absorva essas dicas de mindset, cara, invista em estudo. Não coloque os pés pelas mãos, entendeu? Às vezes você sofre umas desilusões muito fortes. Por exemplo, tem muitas pessoas que pegam e entram de formas horríveis nesse mercado aí, e depois querem dar o mesmo golpe em outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Tipo, então, e, nossa, outra coisa maravilhosa, confie no processo, rapaziada. Confie no processo. Se você faz um trabalho bom, um trabalho bem feito, um trabalho que, assim, você acha que tá no caminho certo, que te faz ser motivado, te traz motivação, você olha pra ele e fala assim, ó, isso aqui vai me render alguns frutos, não desista, não desista, confie no processo. Porque vai ter altos e baixos, vai ter ganhos e perdas muito acentuados na sua vida. Mas se você confiar no processo, se você seguir as dicas boas que a gente tem aí de profissionais que hoje são referências no mercado, né? Tem muita gente aí que hoje pode ir pra fora aí no campeonato de apostas esportivas, com certeza vai se destacar, ainda mais no Brasil. O Brasil é um país que, assim, eu acho que... Você viu esses dias aí, os caras que foram naquela viagem de Punta Cana lá? Tipster Chat? É, exatamente. Sim, o Estras esteve aqui com a gente. Cara, pô, nível brasileiro de apostador lá, esquece. Os cara, os espanhóis que estavam lá... Os mexicanos. Os mexicanos aí é... Nem vou falar nada. Mas você viu só, quem se destacou lá foi os BR, mano. Os espanhóis, os mexicanos foram lá em Cheborso, mano. Foi lá encher o bolso. Então, assim, não ache que você vai achar conteúdo top fora do Brasil aqui, que é muito melhor que o Brasil. Não, porque os caras brasileiros é retado, os caras é foda, mano. Aqui que a gente tá se desenvolvendo mais. Pode ver, cara, as casas de apostas... Hoje, eu fui visitar a Betwinner lá. O cara falou... Cara, tá vindo muito investimento pra cá, por causa que o Brasil tá fervendo. Exatamente. Então, se tá fervendo, é porque tem gente ganhando com isso. Tem gente ganhando com isso, é porque tem gente que tá atuando como profissional de verdade na área. Então, leve em consideração, absorva o máximo de conteúdo que esse pessoal aí de confiança, que são profissionais de qualidade, tem pra passar, pra você levar pra frente aí. E é muito importante ressaltar isso, João, porque esse ponto que você citou com relação às pessoas terem uma visão um pouco mais de profissionalismo, porque o que as casas de apostas querem que a gente seja? Recreativo. Elas querem trazer uma visão... Porque existe limitação. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender isso. Se você quer ser realmente um profissional, você tem que levar profissionalmente, porque as casas já te induz a você ser recreativo. Pois é. Porque se você é recreativo, você não vai levar aquilo a sério. Então, se você perder, ah, é brincadeira. Então, se você trata de maneira profissional, não tem como você não ser lucrativo. Pois é. Outro ponto. Casa de aposta fala com um bordão assim pra você. Aposte na sua emoção. Aposte na sua emoção. Como que você vê isso aí? Ela já tá falando pra você, cara. E o que a gente tem desse lado aqui falar? Não haja por emoção. Aposte com razão. Entendeu? Então, cara, só aí você já vê. Ela quer recreativos, não quer profissionais. Se ela quisesse profissionais ali, ela não colocava limitação de conta. Entendeu? Não colocava limitação. E, pô, então é dessa forma aí. E nunca subestime a casa de aposta. Porque você vai tomar um... É verdade. Se você tomar, faz sim. E pra galera aqui, provavelmente, já tem muita gente que tá pensando em parar. Pô, acredito que você já passou isso por duas vezes que você citou aqui. Exatamente. Talvez as pessoas estejam passando nesse exato momento. E qual que seria a sua mensagem pra essas pessoas que estão pensando em parar, João? Você tá querendo parar porque você tá inventando aposta ou porque você tá trabalhando como profissional? Entendeu? Você tá numa fase ruim porque você tá inventando ou porque você tá, tipo assim, passando uma bad room aí como um profissional? Se você tiver trabalhando como profissional, tiver tudo alinhadinho na sua vida, só tá passando por uma bad room, não desista. Agora, se você tá inventando, isso daqui não é pra você. Você vê que tá só se afundando, mete o louco. Não, não dá aqui no lugar pra você não, velho. Sai fora. Entendeu? Pra mim é essa visão. A pessoa tem que pegar e se analisar. Você, tipo... É... Olhar pra ela mesmo e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando dinheiro pro site? Ou eu realmente tô tentando tirar dinheiro do site? Entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que se autoconhecer mesmo e falar, mas eu não quero desmotivar ninguém. Galera, eu não quero desmotivar ninguém assim. Eu acho que a gente tem que... Que nem eu até vi um podcast seu, que vi uma psicóloga aqui. Sim, a Jéssica Modesto. Pô, cara, eu achei sensacional. Eu achei sensacional porque a briga dela não é pra, tipo assim, melhorar o desempenho do apostador. A briga dela é também identificar o cara que tá aqui perdendo dinheiro e não é pra ele. Entendeu? Então, rapaziada, eu acho que não há espaço pra brincadeira aqui dentro. Não há espaço pra brincadeira. A caça de aposta, ela ri de você quando que você faz uma cagada, quando que você se desequilibra, quando que você age na emoção. Então, se conheça, se conheça e veja se você tá sendo profissional, se você tá fazendo da maneira certa, se você tá seguindo metodologia, gestão de banca, várias coisas que influenciam, que fazem a base pra você tirar dinheiro ou se você tá inventando aposta, inventando tip e dando dinheiro pro site. Show, show de bola. Galera, é muito importante o que ele colocou aqui em pauta, porque assim, desde o nosso início de conversa, ele deixou claro, porque assim, é um cara que tinha uma carreira a seguir, né? Teve os seus altos e baixos, conseguiu ter uma consistência, hoje vive do mercado, mas ele sempre tá deixando aqui claro das dificuldades. Então, você tem um filtro pra você fazer, pra você encontrar os profissionais, os melhores profissionais. Então, é muito importante você filtrar os melhores profissionais. Como eu digo aqui, as pessoas que vêm aqui, a gente tenta trazer o máximo de pessoas qualificadas pra que elas possam trazer conteúdo pra vocês, e o João faz isso perfeitamente.